14 de abril de 2017, e eu tinha trabalhado com o Matheus aqui, ele fez, numa escolha livre, ele fez aqui rapidamente um trabalho muito bonito, ele disse que era inspirado na revolução industrial, e mostrou indústria, trem da época, navios pesqueiros, que na época tudo era legal, como ele falou, era permitido, e aí eu entrei pra botar tudo isso no computador, porque o celular tava cheio, e ele pediu pra fazer alguma coisa aqui, eu falei, faça, fique à vontade, pouco tempo ele chegou lá querendo usar o computador, e o que que é, já fez já, quando eu voltei tinha isso aqui, é inspirado, ele disse que, como é? Belfast, é, ele disse que isso aqui é, que século é? 19, né? Século XX, século XX, século XX, no século XX já, eu sei que é de época que tá aqui o carrão, pra vocês já associarem, no caso, cenário, carro, quem conhece isso aí, ele conhece porque pesquisa, pra mim é o que ele diz, né? Ok, Matheus? Então é isso aí, e agora deixa eu fazer o meu serviço, ok? É lindo, viu? Rapidinho ele fez isso aqui, impressionante, e mais uma vez ele tinha que tirar a camisa, mais uma vez vestiu a camisa pelo avesso.